Música Olá, eu sou o Malu Prado e este é o programa Por Dentro do Governo. Os prontuários do Sistema Único de Saúde vão ser informatizados. O ministro Ricardo Barros explica como essa mudança vai melhorar o atendimento aos pacientes. Nós estamos informatizando todo o sistema de saúde, de modo que cada brasileiro, através do seu cartão SUS, quando for atendido em qualquer lugar, porque a informação estará na internet, o médico abrirá sua ficha, seu prontuário eletrônico, terá ali todas as informações do seu histórico de saúde, os seus exames, se é alérgico, diabético, quais são as suas características. E com isso, o médico poderá diagnosticar com mais precisão esse problema que ele vem a apresentar e evitará a repetição de exames, a repetição de pedidos de informação, que geram mais custos, atendendo mais rapidamente e permitindo que, inclusive, o médico consulte a farmácia do município para saber se o medicamento que ele vai prescrever estará ou não disponível na farmácia. permitindo ainda que os agentes comunitários de saúde possam lançar no seu tablet, no seu smartphone, online, todos os dados que coletam em cada visita familiar que fazem. E se você tem dúvidas sobre algum programa do governo, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho